CAPÍTULO 50 ART KINGYUN Depois que a sensacional competição de caçada terminou, a cidade Kinyang gradualmente retornou a seus originais dias pacíficos. Contudo, ainda assim várias pessoas continuavam discutindo sobre a caçada e, a maioria das pessoas, falava daquele que saiu por cima de todos os outros participantes, Lin Dong. Lin Dong não era uma pessoa que gostava de aparecer. Depois da caçada, ele gastou a maior parte do seu tempo vivendo pacificamente nas terras da família Lin e apenas saia ocasionalmente. Por conta disso, muitas pessoas estavam curiosas quanto ao jovem que derrotou Leili e tomou o título de número 1 da geração mais jovem. No início da manhã, a densa nevoa circulava às montanhas atrás das terras da família Lin. Dentro da densa floresta que lá também havia, séries de bang bang podiam ser ouvidos. Num espaço aberto da floresta, três manequins de madeira em formato de pessoas estavam posicionados num formato triangular presos no chão. E no centro do triângulo, uma ágil figura habilmente desviava, recuava e bloqueava, se cuidando para não ser acertado pelos braços de madeira dos manequins, que atacavam todas as partes de seu corpo. Os sons bang bang eram produzidos quando os braços de madeira colidiam com o da pessoa. De cada som, era possível vividamente perceber a profunda e poderosa força contida em cada golpe. Naturalmente, a pessoa era Lin Dong. Neste momento, ele estava completamente focado nos três manequins enquanto se esquivava habilmente deles. Momentos depois, sua expressão se tornou séria enquanto dois de seus dedos se curvaram e imediatamente ele atacou o manequim de madeira à sua frente. Bang! Assim que os dois dedos de Lin Dong fizeram contato com o manequim, uma brilhante luz explodiu da ponta deles. Instantaneamente, o resistente manequim foi reduzido a pequenos fragmentos que explodiram em todas as direções. Bang bang! Então, Lin Dong estendeu dois de seus dedos, um de cada mão, para acertar os dois manequins restantes. Que levaram o mesmo destino do anterior, explodidos em fragmentos de madeira que se espalhavam pelo chão. A força do dedo Shun Yuan é assustadora. Testemunhando o potencial destrutivo de seus dedos, Lin Dong apenas pode acenar satisfeito. Esse dedo Shun Yuan era a única arte marcial de nível 4 que a família Lin possuía. Depois de Lin Zeng Tian e os outros declararem Lin Dong como um gênio das artes marciais, eles praticamente esfregaram o manual desta arte marcial na cara de Lin Dong. Claro, como Lin Dong tinha a ajuda do talismã de pedra misterioso, ele podia facilmente aprender este dedo Shun Yuan. Sem contar que, este manual de arte marcial não era tão complexo quanto o selo do Portal das Maravilhas. Por conta disso, depois de apenas alguns dias de trabalho duro, Lin Dong já tinha ficado decente na técnica. E agora, depois de um mês, Lin Dong tinha atingido uma maestria onde ele poderia executar a técnica facilmente a qualquer momento. Claro, se ele tivesse força Yuan suficiente para realizá-la. Depois de terminar outra parte do seu regime de treinamento, Lin Dong limpou o seu suor e sentou numa pedra por perto. Com uma expressão séria em seu rosto, ele prosseguiu e tirou um manual amarelo e velho de um bolso em suas roupas. Este manual velho era a arte secreta que costumava ser pessoalmente guardada por Lin Zhen Tian. Ontem, Lin Dong finalmente foi capaz de obtê-la de seu avô. Mesmo sendo uma arte secreta apenas de terceira categoria, se fosse aprendida com sucesso, ela seria incrivelmente benéfica para Lin Dong. Dentro desse último mês, Lin Dong também tinha ganhado melhor compreensão de artes secretas. Basicamente, artes secretas eram na verdade um método único de refinar diretamente força Yuan. Por exemplo, sua arte secreta Art King Yuan era capaz de abrir quatro canais internos no corpo da pessoa. Estes quatro canais estavam diretamente conectados com a pele. Por conta disso, depois que a pessoa aprendisse a arte King Yuan, ela poderia usá-la para destravar os quatro canais internos e absorver mais força Yuan do céu e da terra. Em comparação com os outros praticantes que podiam absorver essa força apenas da respiração, o praticante de artes secretas tinha uma grande vantagem. Era dito que artes secretas de primeira categoria podiam abrir dezenas desses canais internos. Na verdade, algumas artes secretas mais misteriosas ensinavam até um método único passivo de sucção de força Yuan pela pele. Tão impressionante que mesmo sem a pessoa estar treinando, ela iria ficar passivamente absorvendo as energias do céu e da terra, temperando e enriquecendo seu Dantian. Claro, Lin Dong adoraria poder colocar suas mãos nesse tipo de arte secreta. Contudo, esses manuais eram extremamente raros e caros. Na verdade, até mesmo uma arte secreta de terceira categoria já era um peso no bolso para adquirir, e as pessoas de famílias mais comuns nunca poderiam esperar aprender artes secretas por conta disso. Mesmo que ele precisasse apenas abrir quatro canais internos, isso não era algo fácil de se realizar. Na final das contas, o corpo humano era extremamente complexo e cheio de muitos canais internos e mistérios. A maioria destes canais eram trancados, e se alguém quisesse abri-los não seria tarefa fácil. Baseado em seu conhecimento, Lin Dong sabia que quando Lin Zhen Tian estava praticando a arte Qing Yuan, ele demorou meio ano até ser capaz de conseguir com sucesso abrir todos os quatro canais, e Lin Xiao, por outro lado, precisou apenas de três meses. Enquanto Lin Dong lia lentamente o pergaminho amarelo, ele gravava cada palavra em seu cérebro. Artes secretas e artes marciais eram duas coisas diferentes. Se alguém falhasse em aprender uma arte marcial, ele poderia muito bem desistir dela. Contudo, se a pessoa errasse na compreensão de uma arte secreta, mesmo o menor dos erros poderia fazer o praticante ficar de cama por vários dias, enquanto um grande erro poderia causar o rompimento dos canais internos da pessoa. Por conta disso, extremo cuidado era necessário na tarefa de aprender uma arte secreta. Assim, mesmo que o livro tivesse pouco mais de dez páginas, Lin Dong levou mais de uma hora para ler ele. Finalmente, ele retirou sua visão do manual e começou a revisar o que tinha aprendido. Escrito no livro estavam detalhadas explicações e guias. E se seguidas corretamente, poderia poupar um grande tempo para Lin Dong. Ou, eu me pergunto se o talismã de pedra poderia em ajudar no aprendizado das artes secretas também. Enquanto Lin Dong gentilmente guardava o manual de artes secretas, dois olhos brilharam ao se lembrar de seu grande mentor. Com esse pensamento, Lin Dong sorriu gentilmente. Ele sem pressa fechou seus olhos e entrou no domínio espiritual do talismã. Neste momento, o domínio espiritual parecia mais brilhante que antigamente. O número de silhuetas brilhantes tinha aumentado para quatro, punho penetrante, oito palmas da desolação, celo do portal das maravilhas e dedo Shun Yuan. Depois de entrar, o espaço atrás da quarta silhueta começou a distorcer. Finalmente, mais uma silhueta apareceu. Contudo, desta vez, ela estava sentada no chão. Pouco tempo depois desta quinta silhueta aparecer, seu corpo ficou gradualmente translúcido enquanto várias linhas brilhantes, que remetiam a canais internos de uma pessoa, começaram a aparecer na superfície de seu corpo. Quando o corpo ficou completamente transparente, Lin Dong pode vividamente ver uma luz subitamente emergir dos caóticos canais internos. Seguindo junto deles, a luz fez seu caminho até chegar na área abaixo da superfície da pele. Ao testemunhar essa cena, Lin Dong rapidamente reconheceu que este era o primeiro canal interno que deveria ser desbloqueado com a arte King Yuan. Este método de treinamento era diversas vezes mais fácil de compreender e esclarecido que o mostrado no manual. Depois que o primeiro canal interno se acendeu, três outros canais internos em sequência começaram a brilhar, graças ao corpo transparente da silhueta, eles eram fáceis de enxergar. Depois de se certificar dos quatro caminhos dos canais internos e encrava-los em seu coração, ele silenciosamente acenou com a cabeça. Contudo, quando ele estava prestes a sair do domínio espiritual, ele avistou um outro canal interno tomar forma e se acender, conectando com a pele da silhueta com sucesso. Um quinto canal Com essa descoberta, Lin Dong mais uma vez voltou a seu estado calmo e manteve seus olhos grudados na quinta silhueta. Ele estava curioso para descobrir quantos mais canais internos ela poderia liberar. Sob a constante observação de Lin Dong, minutos depois do quinto canal interno acender, outros dois canais internos começaram a brilhar. Sete canais internos Enquanto Lin Dong encarava as partes brilhantes dos sete canais internos, Lin Dong involuntariamente ficou de queixo caído. Isso era quase que o dobro da capacidade da arte King Yuan. O misterioso talismã de pedra eram sem dúvidas um artefato feito pelos deuses.